Música Deixa eu pensar essa aí, porque essa daí é difícil Nossa, muita, viu? Você começar a pensar aqui Banda que acabou, que gostaria que voltasse Inclui Mortos? Team Maya Eu acho que os principais artistas assim são meio da era disco Que são as principais influências para a música eletrônica hoje em dia Música Eu acho que o Fugaz é uma banda que mereceria pelo que eles fizeram pela cena atual De modernizar o som que veio do hardcore Música Muita falta a do Seaweed Também é uma banda que a gente curte bastante Aí já tocou no final dos anos 90, em torneio e tudo Música Música Pô, e o próprio Nirvana, né? Já que é para ressuscitar, Nirvana Música Música Eu gostaria que voltasse na formação original, que são o Guns N' Roses Música O Queen, cara, o Queen é uma banda que acabou por causa da morte do Freddie Mercury Hoje em dia eles ainda tocam com o Paul Rogers Eu gostaria que o Queen voltasse com o Freddie Mercury Música Música Foi uma que fez um dos últimos shows aqui em São Paulo Que foi o Oasis O Noel Gallagher, cara Eu gosto muito do Oasis Eu acabei de comprar o disco solo dele Eu acho que você já ouviu tudo antes Mas você nunca teve a dúvida Eu não acredito que ninguém Fica como eu faço Música 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 Música